Eu não explico o mistério do pão, mas eu preciso ir para o final João vai nos escrever que Jesus mesmo feito tantas coisas boas Mesmo Jesus tendo feito tantas coisas maravilhosas Sabe o que fizeram com Jesus? Levaram Jesus preso Sabe o que fizeram com Jesus? Açoitaram Jesus 40 chicotadas em Jesus Cada chicotada que batia no corpo de Jesus Aquele chicote tinha ossos e pedras Furavam o corpo de Jesus Cada vez que puxava o chicote, o sangue corria no corpo de Jesus Nossa Daniel, mas você vai falar isso para as crianças? É o horror Porque elas ficam submetidas a tantos filmes de terror A tantas coisas de obras maléficas Eu estou falando de alguém que suportou Derramar cada gotinha de sangue Para que eu e vocês estivéssemos aqui Comitidos Adorando ao Senhor Só que tem uma razão de vocês poderem pular e falar Galileu É porque Jesus Enfrentou quarenta Jesus Jesus foi humilhado Empurraram Jesus Agrediram Jesus fisicamente Firmalmente Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho Levaram Jesus até a cruz Vocês já viram a cruz? Vocês já viram a cruz? Não viram? Desenhos? Aí sabe o que aconteceu naquele dia? Naquele dia O que aconteceu naquela época? Não viram a cruz